A Centralidade de Fernando Faustino do Peca, localizada no município da Caala, província do Ambo, foi inaugurada aos 7 de novembro de 2020, por sua Excelência Carolina Sarqueira, Ministra de Estado para a Área Social, no âmbito das comemorações alusivas ao 45º aniversário da Independência Nacional. O empreendimento conta com 4.001 moradias, 240 espaços comerciais, capacidade de albergar 28.000 moradores. O mesmo contempla ainda 3 centros infantis, 2 jardins de infância, 3 escolas primárias, 2 escolas secundárias, 1 instituto técnico superior, 1 centro de saúde, 1 posto policial, 2 quadras desportivas, 1 subestação elétrica, 1 centro de captação, 1 centro de distribuição com torre de pressão, 1 acesso viário, 1 estação de tratamento de águas residuais e outras valenciais. Para mais esclarecimentos, consulte o novo regime de acesso às habitações construídas com fundos públicos. Decreto Presidencial 278-20, de 27 de outubro. Ou acompanhe as informações prestadas pelo Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. Legenda Adriana Zanotto